E aí, a quarentena já fez você perder a sua cabeça ou você tá quase chegando lá? Fica comigo e vamos conversar sobre isso. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas próximas que eu gosto muito que estão começando a surtar por causa da quarentena. E não surtar porque não estão saindo de casa necessariamente, mas surtar porque elas não têm nenhuma confiança mais em si mesmas, elas veem tudo de forma negativa e, de repente, coisinhas pequenas do dia a dia que eram inseguranças passaram a se tornar preocupações gigantescas no dia a dia delas. Quando você não tem muita coisa acontecendo, você passa a pensar mais e mais sobre coisas que você não pensava naquela correria que era antes. Então agora as pessoas estão começando a se preocupar com coisinhas mais bobas e ficam muito mais inseguras com coisas que antes não eram preocupações tão grandes assim. Aí você entra na rede social, você vê pessoas tocando violão, como você vê pessoas fazendo coisas incríveis, falando sobre coisas que elas estão fazendo e como elas estão aproveitando o tempo delas na quarentena para coisas mais úteis e você fica se sentindo um inútil, sentindo que você não está aproveitando nada seu tempo, que o tempo está correndo e, meu Deus, eu não estou fazendo nada com a minha vida, isso e aquilo. E aí vem a depressão, vem a falta de segurança, vem a ansiedade. De um ponto de vista, isso acontece porque a sociedade é estruturada de uma maneira que não é natural para nós seres humanos enquanto criaturas, sabe, animais. Nós somos criados pela natureza, assim como qualquer outro animal, nós temos certos instintos, nós temos certas necessidades básicas para poder sobreviver. Mas como o ser humano tem um cérebro mais complexo e é uma criatura que vive em sociedade, a gente acabou criando certos valores e necessidades básicas, entre aspas, que não deveriam realmente ser necessárias para a gente existir. Mas como nós somos animais mais peculiares, a gente tem que estudar muito para poder entender por que essas coisas acontecem. Com a estruturação da sociedade, acaba que a gente acredita que existe a necessidade de a gente ter sucesso no emprego, que existe a necessidade de a gente ter o melhor parceiro, que existe a necessidade de a gente mostrar para os outros um certo sucesso, ser reconhecido. Mas a verdade é que não precisamos disso. Você não precisa do melhor emprego, você não precisa ter milhões de amigos e poder tirar fotos incríveis para as redes sociais, você não precisa de milhões de seguidores. Mas as pessoas não só acreditam que precisam disso como elas sofrem por isso. Oh meu Deus, eu não tenho grandes realizações na minha vida, eu nunca fiz um mestrado, eu nunca, às vezes, nem fiz faculdade, fulano fez faculdade, como ele é incrível e eu não sou. Nada faz você melhor do que os outros. Nada faz você mais especial do que ninguém. A pessoa que fez faculdade, fez mestrado e, sei lá, é formada em medicina, não é melhor, nem tem mais valor, do que uma pessoa que mora na rua. Muitas vezes, um morador de rua que não tem muito estudo, pode ter uma opinião muito mais sensata e muito mais concreta do que uma pessoa formada até na melhor universidade que você conseguir imaginar. Você vai cruzar por pessoas que carregam um carrinho de lixo que vão ser muito mais felizes na vida delas do que você. Mesmo você tendo uma faculdade, mesmo você tendo coisas incríveis na sua vida. Porque a verdade é que você não precisa dessas coisas para ser um ser humano de valor, realizado e feliz. Ah, então eu não deveria desejar essas coisas? Não tem nada a ver. Não é uma questão de querer desejar, precisar, desejar, precisar correr atrás disso. Não tem nada a ver com isso. Ter um sonho e desejar alguma coisa deveria ser uma peculiaridade sua e não uma obrigação. O que eu quero dizer com tudo isso é que você deveria parar de se cobrar tanto. Não deixe a sua felicidade e a sua realização enquanto ser humano atrelada a sonhos, a conquistas. Coisas que você deveria conseguir ao longo da sua vida com paciência, calma e tranquilidade. Fazer uma faculdade não precisa ser aquela coisa insana que você saiu direto do colégio, pulou para uma faculdade, meu Deus, eu preciso me formar o quanto antes e ter sucesso na vida antes dos 30. Eu conheci pessoas que trabalham em rede de fast food e que são muito felizes e aproveitam a vida muito mais do que eu. Eu corri para fazer faculdade e me especializar e ser muito boa no que eu faço e ter uma qualificação incrível. E no fim das contas o mercado não estava preparado para me receber e eu fiquei sem emprego. Agora eu tenho algumas formas que eu posso encarar isso. Eu posso pensar o seguinte, oh meu Deus, coitada de mim, a minha vida é um inferno, eu sou terrível, outras pessoas têm tanta sorte, saem da faculdade direto para o trabalho, a vida delas é melhor, elas são pessoas mais furtudas, mais felizes do que eu, isso e aquilo. Ou eu posso entender que todo mundo está passando por dificuldades, todo mundo vai encarar a hora ou outra uma frustração. A minha situação é difícil, mas eu me nego a permitir que ela destrua a minha felicidade. A partir do momento que você entende que as realizações, as conquistas materiais, financeiras e etc, elas não são uma necessidade. A sua felicidade não deveria depender delas. Elas são conquistas que você vai ter durante a sua vida. Não é necessário fazer essas coisas. É uma coisa que você quer fazer? Legal. Tenha paciência, faça no seu tempo, respeite os seus limites. O que realmente importa é você criar valor dentro de você mesmo. É você ser feliz cada dia e aproveitar cada minuto, porque a sua vida é um milagre. Olha o tanto de planeta que nós descobrimos e nenhum deles tem a complexidade que a Terra tem. O ser humano é o único animal capaz de dar valor e reconhecer as coisas e admirá-las e ser feliz e aproveitar essa felicidade. Então se você tem essa capacidade, use ela porque é ela que importa. Claro que vão haver sofrimentos, mas até o sofrimento ele é parte da vida. Se permita chorar, se permita viver aquela dor, reconhecendo que ela é passageira, que daqui a pouco aquilo não vai ser mais tão importante e você vai ter outras coisas com as quais você vai ter que lidar. Se não tá tendo nada que te deixe feliz, pare de pensar nas coisas ruins e procure coisas pra se animar. Eu, por exemplo, tô com meu nome sujo, tô em casa trancada sozinha, tenho problemas psicológicos pra lidar, tenho uma pessoa que eu amo muito que tá tetraplégica e eu não posso ir visitá-lo porque ele tá no grupo de risco. Eu tô com meu coração partido porque é uma pessoa que eu realmente amei e não tem interesse em mim. Eu não tenho emprego há meses e com a crise do coronavírus eu perdi um pouco as esperanças de conseguir alguma coisa agora. Até pra comprar um leite no mercado é tudo contadinho e existe aquele desespero de não saber como as coisas vão ser no mês que vem. Mas a partir do momento que eu aprendi a lidar com a depressão e viver com a negatividade, eu também aprendi a viver com esses problemas do dia a dia. Eu não tô contando essas coisas pra vocês, pra vocês sentirem pena de mim. É justamente pra vocês não acharem que pra mim é fácil falar que é fácil viver com as dificuldades porque eu não tenho nenhuma. Todos nós temos problemas, a maioria das pessoas não fala dos problemas que tá vivendo e tenta fingir que a vida é maravilhosa e que eles são pessoas incríveis. Mas a verdade é que todos somos seres humanos, todos erramos, todos vacilamos, todos passamos por momentos da vida que parece que nada tá dando certo. Mas a maneira que a gente encara as coisas é o que muda é o produto final. O canal não vai ser só sobre autoajuda, mas eu acho que nesses momentos, como tem muita gente passando por dificuldades emocionais, eu queria trazer esses assuntos aqui pra vocês, espero que vocês estejam gostando, deixem a opinião nos comentários e um beijo.